Toma, esse é o Eric JP Toma, toma, toque, toque Toma, toque, toma, toque, toma Toma, 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 toma E vocês tão bem? Com o domingo tá tudo ótimo Desculpa eu tá parecendo aqui igual um homem Porque eu tô de trança pra finalizar meu cabelo Pra ele ficar amondoladinho Pra mim viajar com ele cachado Já que eu vou fazer um vlog na praia Eu não posso alisar ele Porque senão vai detonar muito se eu alisar ele E eu esqueci de gravar as minhas malas E elas já tão ali prontas As duas Então agora eu tô aqui São exatamente Agora são 1h50 E eu acho que eu vou sair lá pelas 7 da manhã Daí eu vou gravar daqui pra frente Porque daqui pra trás eu esqueci Então até lá eu vou até no meio do caminho Agora agora são exatamente 7h20 E ontem eu tava com o perfume pra tentar deixar meu cabelo assim E o perfume ficou do jeito que eu gosto Mas ficou bom do mesmo jeito E agora eu tô aqui no carro Esperando meus pais vinhos pra gente ir Aí talvez eu grave no meio da estrada Ou só quando eu chegar lá mesmo Então Até a próxima vez que eu aparecer aqui Já cheguei aqui na praia Tô até aqui no apartamento já Coloquei meu biquíni E eu tô indo pra praia E vou tentar gravar o máximo Toda é aqui E agora eu vou terminar de me arrumar Porque falta passar protetor Aí eu vou ir lá pra praia E aí E aí E aí E aí E aí E só que ontem a gente fez porção aqui, e mais nada, não rolou nada de mais. Aí hoje a gente tá indo pra outra praia, acho que a gente vai pra praia do Forte. Aí eu acho que primeiro a gente vai passar no mercado pra comprar algumas coisas que a gente tá precisando. E aí eu vou gravar, que ideia é hoje. O resto desse dia que eu ainda vou embora. Eu vou cair! Agora já é segunda, porque eu só peguei... Eu tava lá na praia, aí eu fiquei lá nadando e tal. Aí eu só peguei as mãos e vim embora. E esqueci de gravar, porque eu também cheguei e deitei e dormi. E agora já é segunda, se abre a janela. É Campinas, sei, não vou ver o mar. E espero que tenha gostado do vídeo. Eu gravei meu final de semana na praia e foi isso. Espero que tenha gostado, se gostou deixa o like. Se você for novo, se inscreva. E até a próxima. E minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Tchau, tchau, tchau. E aí